É com muito prazer que nós começamos, então, a última sessão do dia de hoje. E, nesta sessão, eu digo que todas as pessoas que estão aqui são muito queridas e essas três não são diferentes. Eu começo chamando a compor essa primeira mesa a professora Cláudia Souza Pereira, que é alguém que eu admiro muito o trabalho, que vem da Universidade de Évora, uma grande amiga, por quem, como eu disse, nutro a admiração pelo trabalho e pela pessoa. Então, Cláudia, muito honrada e feliz de te ter aqui conosco. E a apresentação da Cláudia hoje se intitula Epistolografia do Cotidiano em edição de Encher o Olho. PS. Emoções e impressões de tinta e papel com moléstias, embustes e pontinhos amantes. O título já é instigante. Então, passo a palavra, Cláudia, agradecendo. Obrigada, obrigada pelas palavras. Obrigada por estarmos aqui, outra vez, por não desistirmos, por resistirmos a estas distâncias. E toda esta parafernália de técnica que nos separa também, enfim, que nos junta e nos separa. Muito obrigada a todos os que resistem também até esta sessão de uma jornada que é parte de um seminário tão bem construído e ao qual eu desejo muito sucesso. Uma palavra também à minha amiga co-organizadora, a professora Ana Marguerida Ramos. Bom, eu venho falar-vos de um objeto que peço ao Léo que partilhe. O Léo vai ser também meu braço direito nesta apresentação. Venho falar-vos de um livro-objeto para adultos. Esta é, vou fazer, vou passar convosco o unboxing, vou mostrar-vos este objeto e vou falando sobre ele. A publicação, esta publicação, resulta de um projeto de investigação desenvolvido no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, desenvolvido por linguistas e historiadores portugueses e espanhóis, que teve como objetivo centenas, enfim, editar centenas de cartas com assuntos cotidianos, escritas e enviadas entre os séculos XVI e XIX. Para além de um site em que todo o resultado do trabalho de investigação se encontra disponível ao público, mais especializado nas duas áreas científicas em causa, a equipa publicou também, em setembro de 2018, na Arranha Céus, uma chancela da editora Abismo, dois books in a box, livros numa caixa, respectivamente em português e espanhol. A Arranha Céus descreve-se nas redes sociais como uma chancela que acredita que há muito por descobrir e que a partilha desse prazer e desse saber passa ainda pelo objeto livro. Foquei-me na caixa portuguesa, intitulada Moléstias, Embustos e Pontinhos Amantes, escrita quotidiana em Portugal entre os séculos XVI e XIX, sem deixar de espreitar para a outra caixa vizinha, cujo título é esse que estão a ver no filme. Trata-se, como podem ver, de uma caixa em cartão duro, de cor parda, massa, com dimensões A4 na horizontal, com tampa que se abre como uma caixa de bombons. Está feita de forma a guardar-se numa estante, com a face lateral superior a transformar-se em lombada de livro na vertical, com todas as habituais informações, editora, título, autoras, aqui também as editoras do conteúdo, e eu devo referir a professora Rita Marquilhas, que foi investigadora com quem eu contactei, e que é, juntamente com Catarina Magro e Fernanda Pratas, a autora deste objeto, e o ilustrador Nuno Saraiva. O miolo vem atado, como podem ver, como um molho de cartas, por fita fina, acetinada e escura, e lacrada. Abrir este objeto para o ler, mesmo não equivalendo ao tradicional folhear, equivale a quebrar o selo, desfazer o laço e desmanchar para sempre o seu miolo inicial. Um livro lido nunca fica igual, diríamos nós os dos estudos literários, para qualquer obra estudada. E é o formato que nos comprova isto mesmo, materializado assim neste exemplo. O miolo inclui um tabuleiro em papel, que já viram, semelhante a um póster, dobrado em quatro. Uma vez desdobrado, de um lado encontramos um percurso muito ilustrado, semelhante ao do jogo da glória, e do outro uma tabela, esta que estão a ver, com o índice detalhado das cartas, datas, remetentes, destinatários, assuntos, lugares de origem e destino. As duas edições, a caixa portuguesa e a caixa espanhola, são aparentemente, e a julgar pelas capas, muito semelhantes. Mantei as mesmas caráteres tipográficos, são ligeiras as diferenças nas ilustrações maiores, é comum o traço das outras ilustrações, bem como idêntica é a extensão das citações escolhidas para as acompanhar. As cem cartas estão numeradas por ordem cronológica, e podemos lê-las como quem lê frente e verso, folhas para o porcolar de um livro que se folharia como um calendário horizontal. Já o tabuleiro do jogo propõe que o leitor comece a leitura escolhendo a ordem ali desenhada. De baixo à direita, para cima à esquerda, o sentido inverso da leitura ocidental de um texto. Mas o mesmo sentido de um jogo da glória, a que se atinge quando se sobe na vida, reordenando os capítulos. As epístolas transformam-se então em cartas de julgar. E julgar é reconstruir um percurso temático. Nas regras do jogo, aquele folheto que está dentro da caixa, que foi mostrado, e que inclui também bibliografia, para quem quer aprofundar os aspectos históricos presentes nos documentos, há também uma explicação intitulada Sentidos de Leitura. Aqui esclarece não apenas a possibilidade de tal leitura ser feita por ordem cronológica das cartas, mas a razão de organizar por temáticas a leitura que se pauta pela ordem proposta no tabuleiro do jogo. Tratei esta obra como um livro-objeto para leitores adultos, curiosos com as temáticas do projeto, o que implicou colocar-me na perspectiva dos estudos literários e considerá-lo como um desafio que este seminário lançou, define um artefacto no qual a materialidade se revela como elemento essencial no ato da leitura. Assim, estudei as diferentes linguagens que conversaram na sua composição, destacando as características materiais que contribuem para a reconstrução de sentidos no ato da leitura, a partir de uma manipulação que ativa as suas diferentes camadas e em que o caráter lúdico, normalmente assumido pelo livro-objeto de recepção infantil-juvenil, para além do estético, ganha uma particular centralidade. O meu objetivo foi contribuir para que um produto textual e multimodal, resultante de um projeto científico de inquestionável mérito na área da linguística e da história, seja considerado como mais uma prova para os estudos literários de que o meio, entenda-se aqui como o formato em que os textos circulam, uma prova de que o meio condiciona a percepção do leitor quanto ao conteúdo do texto. Com a escolha deste objeto, e na abordagem que vou partilhar depois no texto mais extenso, do que esta intervenção, quis acrescentar à recepção de conteúdo factual a evidência da predisposição para uma postura que mesmo não sendo os textos definitivamente qualificados como literários, promovem atitudes próprias da leitura literária. Por exemplo, a caixa de cartas faz com que a distância do passado aproxime a realidade da ficção, como se o aconteceu em 1567, por exemplo, se transformassem era uma vez. E a partir do caso particular e privado, mesmo que cada caso seja um caso, se possa fazer ciência, como escrevem as investigadoras. E cito. Buscaram-se tais documentos para cumprir dois objetivos. Por um lado, o de descobrir como se falava cotidianamente em séculos passados. Por outro, o de encontrar dados que ajudassem a compreender como decorria ao viádia de homens, mulheres e crianças de todas as classes sociais durante o antigo regime, um sistema que ocupou os séculos da Idade Moderna e se prolongou pelos alvoos da contemporaneidade, dadas as tensões que se sentiram na Península Ibérica, como na maior parte da Europa, com a queda das antigas monarquias absolutistas e o início do liberalismo. E termina a citação. Leo, pode passar para o terceiro slide, por favor. Para o meu trabalho, para além de um exemplo da leitura de textos relacionados e relacionáveis, que eu darei depois no texto mais longo, numa leitura das várias linguagens ativadas no livro-objeto, é o slide a seguir. As linguagens, a verbal e a icónica, para além desse exemplo que me serviu de demonstração e de experiência, ritmei a minha reflexão em três etapas, a das três entidades intermediárias que nos fizeram chegar a nós as vozes do passado às nossas mãos. Nos fizeram chegar às nossas mãos. As investigadoras, os designers do projeto e da editora e a própria editora. As três etapas são cada qual uma equipa que se reúne e em conjunto constituem os principais responsáveis em multimodalidade deste documento-livro-objeto. Como também acontece nesta caixa de cartas, a leitura do texto verbal em voz alta, mesmo que soa apenas na cabeça do leitor imodecido, faz-nos construir imagens. Vemos o que lemos. E ao lermos o texto decifrado em cada uma das cartas, não podemos deixar de ouvir as vozes de quem as transcreveu para aqueles papéis. Vozes vindas da cabeça, do coração, da necessidade, do medo, da alegria, da dor ou do prazer. Vozes que são agora documentos para a escrita de uma história da vida do passado. Projeto científico que enquadra os objetivos da investigação das editoras-autoras. Ao designer cabia, pois, não apenas corresponder ao que as clientes e investigadoras queriam, mas também permitir que aquele espódio atravessasse séculos, mudasse de destinatários que já não eram os mesmos aos quais se dirigiam aqueles remetentes. E que estes novos destinatários regressassem a um contexto em que, ainda assim, algo tivesse que ver com as cartas. Com cartas. Cartas guardadas de um tempo passado. Cartas íntimas. Cartas que contêm dados que, lidos por outros, se considerariam e constituiriam, nos dias de hoje, crime de violação e invasão da privacidade. O lacre na fita, ao ser quebrado, causa em nós, leitores de hoje, essa sensação de quem está a violar informação privada e alheia. Dali para a frente, não há desculpas para negar que o fizemos. É precisamente, como sabemos, a função do lacre. Quebrada essa barreira, já estamos a entrar no jogo da leitura do objeto íntimo e com ela ficaremos conhecedores de um universo privado que podem passar a constar de livros de história, de uma certa história. Como um pacto. Como o pacto ficcional que, protocolado na leitura literária, nos transforma a nós, leitores, testemunhas de vidas que ali se desenrolam como exemplos. Outro slide, Léo, por favor. Importa também dizer que as investigadoras, como me disse a professora Rita Marquilhas, em troca de e-mails, tinham um modelo literário em mente para esta publicação epistolar. O caso de Nabokov e do seu The Original of Laura, cuja história é bem curiosa, mas que eu agora não tenho tempo de contar. Outro slide, por favor. Ao lermos as cartas, em qualquer dos sentidos propostos pelas regras incluídas no objeto livro caixa, não podemos deixar-nos espantar. Mesmo nós, os leitores comuns de vidas cotidianas que correm diante dos nossos olhos, cada vez se pegamos num romance, mesmo naqueles cor-de-rosa ou cheios de ação em situações muito íntimas. Na ficção, finge-se e experimenta-se a vida e estes textos vêm confirmar-nos o quão mais espantosa pode ser a realidade. E é por isso também que, lidos os textos, entendemos muito melhor as ilustrações de Nuno Saraiva que vimos primeiro, antes de ler. Realço, resumindo e para terminar, como também a editora, Abismo, parece apostar num público que primeiro vê e ou toca no que depois lê. Mesmo quando edita catálogos de exposições, parece convidar-nos a seguir esse percurso, guardar uma memória visual do que se ativa ao tocar o livro com papel, imagem e texto lá dentro depois. Último slide. Neste trabalho de designer do João Lavinha, que é o designer do projeto científico em si e do ilustrador Nuno Saraiva, dispensa-se, aparentemente, a presença de um narrador e transforma-se a caixa numa verdadeira representação. Ela torna presente pela encenação em que está editada, como se de um palco se tratasse, e convida-a a uma dramatização. E os textos que enquadram cada carta aparecem com medidas cálias. Um também exercício de paratopia, que é o que acontece quando os papéis de diversas categorias de uma narrativa trocam de lugar. Aqui, nós, leitores, colocamos muitas vezes na voz do autor remetente. Entoamos a indignação, a queixa, a lágrima, o suspiro. Por outro lado, quando ouvimos o texto, à medida que o lemos, é também como se essas vozes estivessem aqui representadas, ou seja, presentes outra vez, tal como também o faz a novela ou o romance epistolar. Se a tudo isto juntarmos o título do jogo, a soar a poesia, como o título da caixa, pergunto e deixo-vos com a pergunta. Temos ou não temos literatura a pedir para sair desta caixa que se lê. Muito obrigada. Último slide, faz favor, Leão. Obrigada. Nós é que te agradecemos, Cláudia, pela belíssima, instigante apresentação. Espero que nós tenhamos perguntas para que possamos voltar a falar dessas maravilhosas caixas que agora sou eu que fiquei desejando aqui uma dessa. E agora, então, eu gostaria de chamar para a segunda comunicação a professora Isabel Mocinho Gonzales, que preparou uma comunicação em parceria com a professora Eulália Grello, mas quem vai fazer, então, a apresentação hoje é a Isabel, também uma pessoa muito querida, que eu estou muito feliz em receber, ainda que virtualmente, aqui no Brasil. Espero que logo, pessoalmente, Isabel. E que, então, traz como título de sua comunicação livro-objeto artesanal e literatura popular, a ruptura de fronteiras leituras. Então, Isabel, a palavra é toda sua e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu, obrigada a nós, partilho a minha tela e quero, em primeiro lugar, agradecer tanto a professora Diana Navas como a Ana Margarida o esforço, o trabalho e a implicação para, numa pandemia, num momento tão complicado historicamente como o que estamos a viver, abrir janelas, abrir lugares para partilhar, para poder viver e vivenciar e seguir a refletir sobre a realidade e mesmo refugiarnos na literatura como um antigo. Queria, também, trasladar as desculpas da minha colega Eulália Agrelo Costas que fez comigo esta proposta porque ela, neste momento, está, também, com outro congresso internacional que é o Congresso de Mediação Leitora que se está a celebrar na cidade de Punta Vedra, cá na Galícia e ela é a pessoa promotora que leva meses a trabalhar nesse congresso e tinha de atender, portanto, estamos cada uma num lugar para poder viver essa literatura toda que nos está a salvar, como digo, neste momento. a nossa proposta de partilha, de refletir sobre o livro objeto artesanal e a literatura popular tem a ver com um fenômeno próprio do nosso sistema literário, o sistema literário galego, que, dentro do sistema do Estado espanhol, tem uma posição subsidiária, mas também como periferia desse sistema central, tem também fenômenos e tem projetos que são realmente de grande interesse e que questionam aspectos da literatura atual. De feito, o trabalho que queremos apresentar e que é só uma aproximação logo no texto escrito, estará muito mais pormenorizado, o que quero é também é questionar e refletir a ideia que temos de artesanal e de literatura popular. E como estes dois elementos, este binômio, no projeto que queremos apresentar, formulan uma proposta que está a romper as fronteiras leitoras. E antes de entrarmos no próprio livro objeto, no artefacto que hoje apresentamos, queria começar com esta cita do próprio criador que diz assim, sentimos a necessidade de revisitar, refundar, repensar, reescribir e redebuchar o poliedro que é o jardim das mil caras onde aflora a literatura. Este texto faz parte desse manifesto titulado a conquista do equilíbrio poliédrico, que é uma proposta, um manifesto publicado no ano 2020 em pleno confinamento por uma poeta que é Tamara Andrés, uma poeta jovem, muito relevante no nosso sistema literário, e por Marcos Viso, que é o autor, que é o editor, que é o responsável total da obra que hoje queremos analisar e partilhar com vocês. Esta obra, que se titula B, com esta onomatopeia, é uma edição de autor, é uma edição artesanal digital, aí está o artesanal contemporâneo, é feita na casa do próprio autor, ele imprime, corta o papel, dobra, prega, coce a mão e distribui e vende a partir da sua própria página web. É por isso que cada pessoa que adquire este B recebe em sua casa um original que é único, porque cada um dos volumes que faz tem umas particularidades, tem esse carácter artesanal único e exclusivo que o faz diferente. Este tipo de fenômeno, um fenômeno emergente no nosso sistema literário, é pouco usual que um autor tenha em si toda a responsabilidade de edição, de ideia, de imprimir, de distribuir, comercializar a sua própria obra. E, ademais, é um fenômeno que tem a ver com a situação devido ao COVID. Muitos projetos literários durante o tempo de pandemia, de confinamento, foram paralisados também. O mercado editorial sofreu um bloqueio. E é, portanto, que autores que têm desenhos próprios como Marcos Viso apostam por sair com esses projetos adiante e assumir, portanto, todo o processo criativo e o contato com o leitor. É, portanto, que na nossa proposta, no trabalho escrito e com mais detalhes, prestaremos atenção a esta figura, o criador galego, Marcos Viso, a sua trajetória que é muito fulgurante, porque ele começou no ano 2015, mas tem uma formação muito sólida e está a traer projetos muito interessantes e, ademais, também nos interessa porque põe em questão a ideia de criador e mesmo também a postura ideológica que está detrás desta posição e de apostar por um projeto tão particular. É verdade que é um autor também diferente em quanto ao uso que faz das redes sociais, ele é todos os projetos que põem em marcha passam primeiro um teste através das redes sociais e da resposta do feedback com as pessoas que o seguem nas redes sociais e, portanto, há também aí um interesse sobre esse feedback e como há projetos que são testados antes mesmo ou quando são um germe, quando são uma ideia inicial. Por outra parte, também, esta obra e este projeto nos dão para refletir sobre o que entendemos por livro artesanal no século XXI, qual é o status da autoria e da responsabilidade, entender a materialização da ideia, do objeto do livro, a sua execução e mesmo e mesmo a comercialização e como aí as novas tecnologias na atualidade estão a gerar uma situação e no sistema literário estão a incidir de modo que as estratégias de legitimação no campo literário que há todo e agora vinham marcadas pelo mercado, pelos prêmios e por outros elementos estão também a ver-se questionadas e modificadas. Por outra parte, igual que temos um questionamento sobre o que é o livro artesanal, há um questionamento também sobre o que significa reescribir, porque neste caso a obra que está cá com nós é uma reescritura em um álbum silente, é uma transcodificação que parte de um conto muito conhecido, um conto popular que é Pedro o Lobo, também conhecido como O Pastor Mentiroso, que alguns autores atribuem a Esopo. Portanto, estamos ante uma reescritura que neste caso é uma escritura ideológica que está a subverter não só os roles dos personagens, mas que está também a fazer uma justiça reparadora e está-se a converter portanto, a converter a obra do ponto de vista da recepção numa metáfora da sociedade silenciada a que está a dar a voz. E por último, entramos já na materialidade do próprio livro, analisando a interatividade e as estratégias discursivas que emprega o próprio autor. Os valeiros, as elipses, os altos temporais, a relevância que tenha os pequenos detalhes e mesmo também as texturas e as sensorialidades. Como podem ver cá, Marcos Visso é a sua primeira autoedição, mas ele tem uma trajetória com projetos muito interessantes e mesmo alguns deles que estão a trabalhar com aspectos fracturantes, com temáticas fracturantes da literatura infantil e juvenil, como a morte em um meu baleiro e também com propostas de intervenção cultural que são inéditas no nosso sistema literário. Portanto, esta autoedição de V realmente está funcionando como um artefacto da conceição global que o autor tem da própria literatura e do seu carácter endóxeno ao ser humano, de que a ilustração é uma oportunidade para complementar o que não se tem dito. Para que possam fazer uma ideia de como é esta proposta do ponto de vista da ilustração e do estilo, B é uma obra com um formato de caderno onde na coberta podemos ver os dois protagonistas antagonistas, a própria ovelha e o pastor Pedro identificado facilmente por um leitor atento e adulto. Mas, se decorremos e fazemos uma apertura total da coberta contra a coberta vemos que não há dois elementos, que há três elementos em lida, porque os dois elementos centrais do texto estão também em relação com o terceiro elemento que é o lobo. Neste caso, o que oferece é uma reescrita ideológica do ponto de vista de que sempre em todas as versões, em todas as adaptações que conhecemos de Pedro e o lobo, as ovelhas são as que morrem. Seja perdoado Pedro ou não, as vítimas sempre são as ovelhas. E, portanto, Marcos Vício, nesta revisitação, querem mudar essa história e fazer justiça com estes seres silenciados. De aí, que dentro do próprio título estão presentes e adquirem vocês, seres que antes nunca tinham voz no texto de Pedro e o lobo. Começa com um elemento que é muito importante, que são as guardas e que vai ter muita importância também na própria história. Rapidamente, para não demorar-me mais, simplesmente é que na história de Pedro o lobo, Pedro vem a recolher as suas ovelhas e marcha com elas para ir ao campo. Mas, num momento dado, Pedro tem fome, porque há um elemento que está denotando esse efeito. E, quando isto ocorre, há uma ruptura, uma quebra, que é esta parte em negro, e, a continuação, o espectador, o leitor, pode ver que, no lugar de quatro ovelhas, ficam três ovelhas. Quando isto chega, isto é coincidente com a própria história tradicional, mas, quando isto ocorre por segunda vez e o Pedro tem de novo fome e está com as três ovelhas que ficam, as ovelhas é quando pedem a ajuda do lobo e, agora, volta a haver uma quebra no transcurso da história e o que observa a continuação do leitor é que o que não está é Pedro. É, portanto, neste momento onde se modifica a história, onde, portanto, está a quebrar-se a própria história tradicional. Rapidamente, o que é que analisamos nós e por que é que nos dá muito interesse e é interessante para nós analisar o livro artesanal? Por isso, a procura da comunicação em volumes que são únicos. Também pelo efeito de que as novas tecnologias digitais e as redes sociais estão a modificar o contato e a possibilidade do desenvolvimento dos projetos. A postura ideológica que está nos autores que se resistem às leis do mercado e também na revalorização que supõe o livro como objeto e como elemento performativo da escrita, que, neste caso, o controle está totalmente na mão do criador. está também outro aspecto importante que é a liminaridade em que estamos num livro artesanal, num livro objeto ou num livro de artista. Hoje cá já houve referência a este aspecto e, portanto, não me demoro aí porque daria para refletir longamente. Temos também em conta muito presente o que se tem dito, se tem feito sobre a reescrita, sobre a ideia de é uma variante ou é uma adaptação e que supõe hoje reescrever literatura popular. achamos que neste texto mais importante é a força argumental e o revolver a essência dos contos populares. Por quê? Porque se está a recrear com um livro silente nesta reescrita de leitura visual a necessidade de verbalizar da oralidade dos contos populares. Enquanto a leitura visual nesta transcodificação que há do texto tradicional está a importância da alfabetização do feito de contar com leitores alfabetizados da literacia visual e, ademais, são os nativos digitais que têm múltiplos elementos que os polialfabetizam. Têm muitas referências para trabalhar com o texto. Por outra parte, é interessante também o fechir do textocentrismo ou estarmos ante um artefacto cultural e a ressignificação da história tradicional, a mentira, a justiça, que lugar é que ocupam. E no trabalho também atenderemos ao formato de caderno, a estrutura de reiteração e repetição, a focalização do miurgo ou emprego do sum e também da própria imagem, assim como da textura do papel satinado que se emprega. É importante o estilo porque está a questionar a ideia de infância, colores e muita variedade de cromatismos. Estamos em outro tipo de proposta onde o contraste é o elemento central e o silêncio está povoado de ruídos. É, portanto, uma obra que, dentro do particular, quer chegar ao universal. E como já estou com o tempo cumprido, simplesmente apontaria alguns detalhes dessa necessidade de ler, de ir para adiante, para trás, para compreender melhor, especialmente pelo fenómeno e pela estratégia da elipse. E do ponto de vista do leitor implícito, mesmo também o papel do autor implícito, que será com mais detalhe tratado, estamos a falar de uma obra semidade? Provavelmente, sim, só um detalhe para verificar isto. Provavelmente um leitor de idade adulta pode ver nesta onomatopeia que está achada onde o título e que forma parte da lada ovelha, a ideia do cable de telefone, a ideia de comunicação, desse ligamento, mas um leitor infantil não verá isso porque o seu telefone não tem esses fios para ligar. Portanto, só para concluir, estamos ante uma obra que representa uma prática cultural emergente no nosso sistema literário, é também uma postura ideológica de intervenção que já o autor manifesta e queda recolhida nessa cita do próprio manifesto inicial, e também é uma nova relação, implica uma nova relação autor-leitor-consumidor, é um livro-objeto, portanto, é um álbum silêncio, mas é um artefacto que promove e exige um leitor ativo e polialfabetizado, que busca ativar o intertexto leitor, porque todos conhecemos o hipotesto, que é o conto clássico, mas também está aqui implicado alguns dos conceitos que esta tarde também já foram comentados e tratados como a ideia de crossover, de obra ambivalente, que a professora Sara Reis comentou e outras colegas. Portanto, estamos a questionar o conceito limitado e limitante que temos os adultos da própria infância, e pode ser mesmo isto. Obrigada pela atenção e remato simplesmente com uma cita do próprio Marcos Bisso que diz que quer fazer sempre literatura para usar a criatividade, jogar com o texto e com a imagem, mas não a doutrinar, porque os livros são ferramentas não manuais. Muito obrigada por a sua atenção. Muito obrigada, Isabel, belíssima apresentação. E agora, para a gente encerrar essa mesa com chave de ouro, eu chamo a minha colega muito querida, Ana Margarida Ramos, como eu já tive a oportunidade de dizer hoje aqui, é alguém que eu admiro imensamente, por quem eu tenho um carinho enorme, aliás, eu sou fã, e que traz a comunicação à fluidez de formatos, gêneros e públicos, desafios da leitura de The Deep. Então, Ana, a palavra é sua, com mais uma vez o meu agradecimento pela parceria e por tudo que você faz. Obrigada, Diana. A admiração é mútua e você sabe como, enfim, é um prazer sempre trabalhar consigo e eu agradeço muito esta oportunidade e mesmo antes de partilhar a minha apresentação, eu não resisto a mostrar porque apesar de ter imagens deste livro na minha apresentação, receio que na imagem não se veja como bem o livro que vou analisar ainda que mesmo este só o toque me podia fazer verdadeira justiça. É um livro indiano da editora Tara Books impresso em papel de algodão reciclado com recurso à serigrafia e que utiliza a postura japonesa como forma de encadernação o que implica que as páginas terão de ser bonitas neste sentido e não no sentido tradicional e a técnica que é aqui utilizada é a técnica Wardley que eu vou falar um bocadinho mais à frente na minha apresentação mas achei que via melhor agora do que na se eu mostrasse simplesmente as imagens na minha apresentação que preparei para este evento eu não vou fazer uma leitura do texto integral que escrevi vou partilhar convosco só alguns tópicos de leitura para conseguir respeitar o tempo que tenho previsto o objetivo desta comunicação é no fim de contas mostrar um exemplo de um livro que me vai permitir perceber até que ponto muitas das questões com que as pessoas que estudam o fenómeno literário em particular os livros para a infância se debatem que tem a ver com a classificação desses livros mas também muitas vezes a classificação dos públicos a que se destinam e também em alguma medida dos géneros em que eles se movam e este livro serve-me e encaixa-se como uma luva nesta problemática justamente porque flui e porque ultrapassa e porque foge a catalogações fáceis e imediatistas e nesta medida para além daquilo que temos vindo a debater neste evento e que todos temos percebido como os livros que estamos a analisar e apresentar se caracterizam por esta valorização da materialidade também estamos a perceber que esse investimento na materialidade não é exclusivo do livro infantil e que no caso do livro-objeto e a Isabel também acabou de falar nisso há pouco as fronteiras já temos dificuldade em definir o que é isto o livro-objeto mas as fronteiras são fluídas por exemplo em relação ao livro de artista às vezes em relação ao livro artesanal e também por exemplo ao livro brindido e porquê? porque estamos a falar sempre de livros que de alguma forma têm um investimento acrescido em elementos que o diferencia do livro tradicional da encadernação do códice ou do códex a que estamos na maioria das vezes habituados e esta questão do livro do livro de artista levanta aqui algumas questões muito relevantes porque ele aproxima-se do livro-objeto justamente nestes elementos que eu referi da valorização do formato das alterações da materialidade e da encadernação mas diferencia-se por exemplo no cariz experimental às vezes na própria intencionalidade autoral e até na valorização da forma sobre o conteúdo o livro de artista nem sempre tem como objetivo passar propriamente uma mensagem e eu trago aqui alguns exemplos um bocadinho aleatórios de livros de artista como este do Raymond Quenot que eu acho que ninguém imagina que alguém alguma vez faça uma leitura de todos os poemas que podem ser construídos a partir deste livro às tiras ele é sobretudo um exercício que mostra as potencialidades no fim de contas deste tipo de formato outras propostas por exemplo situadas neste âmbito do livro de artista mas já no pop-up também nos permitem questionar aqui onde é que está a complemento da mensagem ou da própria informação e eu passo rapidamente aqui alguns exemplos e mesmo quando nós nos aproximamos já do domínio da literatura infantil ou do livro para crianças como é o caso das produções do Katsumi Komagata um bocadinho na esteira daquilo que foi também o trabalho do Bruno Munari começamos a ver como a materialidade começa a estar ao serviço de uma determinada mensagem do ponto de vista da textura do papel da cor por exemplo e até da sombra que neste caso a volumetria cria sobre sobre as páginas e dentro enfim de tudo aquilo que podíamos referir relativamente ao livro de artista eu destacaria aqui digamos assim dois tópicos por um lado o facto deles serem quase sempre objetos únicos e estarem afastados num circuito comercial não é? o que faz com que sejam produções de alguma forma exclusivas até elitistas e que estabelecem um bocadinho uma divisão entre aquilo que chamaria aqui alta cultura e a cultura de massas mas também temos vindo a ver como a edição independente e até a edição de autor tem vindo a aproveitar propostas que nós nos habituámos a conhecer sobretudo através do livro de artista e utiliza-as com grande originalidade do ponto de vista criativo em edições acessíveis e de baixo custo ou pelo menos de custo controlado criando livros em formatos inovadores com recurso por exemplo a materiais especiais como é o caso do papel ou a técnicas de reprodução e de encadernação diferentes no caso do livro que eu vou analisar ele foi publicado como eu disse numa editora indiana bastante conhecida a TARA Books que tem um projeto muito distintivo no panorama internacional e eu chamava a vossa atenção este é a página um print da página da editora para este mote que eles têm não só na página mas inclusivamente nos materiais quando encomentamos um livro recebemos muita informação sempre com este mote quando eles dizem que estão no fim de contas a forçar ou empurrar as fronteiras do livro em papel do formato do livro em papel num tempo em que parece que todos estão preocupados em escrever o obituário ou estão a fazer o ilogio fúnebre desse mesmo formato e isto é muito relevante para quem quiser conhecer um bocadinho mais sobre este projeto editorial que é muito singular porque aposta por um lado naquilo que eu chamaria o aproveitamento e a recuperação de práticas culturais e estéticas ancestrais algumas ligadas a tradições culturais indianas mas depois essas mesmas práticas são reconfiguradas em livros muito modernos inovadores experimentais de elevada qualidade estética bastante atrativos e que no fim de contas fazem com que alguns desses elementos culturais que estão muito ligados a culturas até ágrafas que não têm escrita e que não têm grande representação na cultura indiana acabem por ser divulgados um bocadinho pelo mundo todo ou de forma internacional e eu lembrava por exemplo que eu utilizo a mesma técnica espero que consigam ver um outro livro que inclusivamente utilizando a mesma técnica chegou a ser premiado na feira do livro em Bolonha e que teve um impacto também muito grande no reconhecimento desta editora e há inclusivamente eu não tenho tempo agora de analisar aqui há estudos há algumas publicações há vários artigos inclusivamente algumas teses feitas em diferentes países sobre os projetos editoriais desta editora e sobre aquilo que as distingue e no caso deste livro ele é um objeto de facto singular porque estamos a falar de um livro que corresponde a um exemplar de uma edição numerada de dois mil exemplares mas todos os livros são exemplares únicos porque porque esses efeitos marmoriados que vêm na capa são feitos à mão e são diferentes do livro para para livro e nessa medida nós acabamos por ter cada um de nós cada pessoa que tem um livro desta edição tem de facto um objeto único o que é relevante perceber do ponto de vista material e formal é que estes elementos formais desde o tipo de papel à cor aos efeitos marmoriados à própria postura japonesa que talvez já se comecem a interrogar aí em casa porque é que um livro indiano recorre à textura à encadenação japonesa o relevante é que todos esses elementos peritestuais estão em perfeita consonância com o conteúdo desta mesma narrativa e é isto que transforma este livro de facto num livro objeto singular onde tudo está pensado em consonância de uma forma combinada e única tem aí mais algumas imagens que podem ver então eu vou só aqui dar alguns exemplos ou fazer algumas explicações sobre estas opções e tentar ligar a forma e o conteúdo este livro é da autoria de dois jovens irmãos que são oriundos exatamente de uma comunidade que está ligada a esta tradição Wadli dois jovens que estudaram em Bombaim Manubai e que depois ganharam uma bolsa de uma residência artística no Japão para mostrar e para desenvolverem a sua arte e este livro conta exatamente a sua história e o seu percurso é uma espécie de narrativa iniciática que nos dá conta daquilo que é o percurso destes dois irmãos desde a sua aldeia original até a descoberta de de uma ilha japonesa e no fim de contas neste livro fundem-se é quase uma experiência na culinária nós chamamos de fusão eles vão fundir neste objeto vários elementos culturais distintos os tradicionais da sua cultura nativa mas depois as aprendizagens que também foram fazendo ao longo do tempo como viram a narrativa é uma narrativa verbo-icónica nós temos cinco duplas páginas impressas sempre a duas cores sobre um fundo azul e é um elemento aquático daí o título de deep a profundeza ou as profundezas que vai servir de ligação a todos estes espaços o que é interessante é que de página para página nós vamos conhecendo novas paisagens e novas cores e é muito relevante percebermos que esta técnica de ilustração ancestral que era muito utilizada para e que tem uma gramática muito específica e inclusivamente muito limitada é aqui reconfigurada é adaptada e é enriquecida com novos elementos para se adequar àquilo que é a mudividência destes jovens criadores e no fim de contas a técnica também vai aqui evoluir e estar ao serviço da mensagem e do conteúdo que este livro quer passar a última página é uma página que podem ver aí é a única página que não tem texto e que corresponde ao final do próprio mergulho porque nós vamos avançando na leitura e vamos mergulhando de página para página e vamos mergulhando na história destas personagens mas também vamos mergulhando no seu conhecimento do mundo e essa página corresponde exatamente a esse mergulho à descoberta enfim é uma à descoberta que eles fazem do mar japonês que é muito diferente do rio que corre na aldeia na aldeia natal ou muito diferente do mar que vem a bombaí mas onde aqui depois vão misturar todas as espécies naturais destes vários habitados eu terminaria no fim de contas chamando aqui a atenção para esta esta o facto deste volume juntar tradição e modernidade ser um volume no fim de contas que recupera que valoriza e que divulga culturas e comunidades ancestrais e ao mesmo tempo está construído tendo em conta uma técnica bastante rudimentar não tenho tempo a explicar é pasta de arroz que é utilizada que é adicionada com outros elementos e que é utilizada com pauzinhos de bambu para fazer os desenhos mas depois que é algo de um trabalho de design gráfico que acaba por valorizar todos estes elementos e ainda outros outros elementos muito interessantes que também acompanham o processo de leitura e que têm a ver por exemplo até com o toque do papel de algodão reciclado ou o cheiro das tintas utilizadas no processo de serigrafia sendo de facto um objeto muito desafiador porque ao mesmo tempo que acaba por juntar géneros diferentes e nem todos literários autobiografia narrativa de viagens das memórias por exemplo com vários formatos também se apresenta no site da editora como sendo um livro para todas as idades e sendo ele próprio um objeto que questiona o que é que é um livro para crianças o que é que é um livro ilustrado para crianças e de alguma forma mostra que há espaço para inovação na edição infantil a contraciclo daquilo que são os fenómenos de massificação e de globalização das sociedades contemporâneas deixo aqui algumas das referências que usei e agradeço a vossa atenção muito obrigada Ana que livro belíssimo é mais um que a gente quer adquirir aqui e agora eu chamaria as demais colegas para que a gente pudesse ainda que o nosso tempo também esteja restrito mas para fazer algumas discussões aqui algumas perguntas que foram compartilhadas a primeira delas que é direcionada especificamente para a Cláudia Cláudia as pessoas querem saber primeiro em que qual editora publicou essas caixas todo mundo está querendo adquirir também e a pergunta as cartas poderiam ser lidas em diferentes ordens abrindo para novas narrativas diferentes formas de experimentar o livro sim a editora é abismo com y e tem uma loja online não sei como são os portos para o Brasil as condições de portos para o Brasil mas eu própria adquiri estes dois exemplares o que tenho ali é o que eu não tirei o lacre porque deixei intacto é a espanhola a caixa com as cartas com as epístolas em espanhol e trabalhei manuseei o português que tem este título e para responder já a segunda este título que eu aproveitei para o título da minha comunicação e do texto e do texto que devemos publicar moléstias embustes e pontinhos amantes esta expressão pontinhos amantes é que nos deixa mais curiosos e então eu procurei dentro do site do projeto de investigação que ainda está disponível da Faculdade de Letras onde estaria esta expressão porque as outras eram claramente retiradas como as próprias autoras dizem retiradas das epístolas que trabalharam e por isso quando eu trabalho no texto o exemplo no final do meu texto depois das considerações eu mostro o exemplo para soltar aquela última pergunta eu fui procurar a carta onde apareciam estes pontinhos amantes e aparece a carta 32 portanto eu não comecei pela carta 1 que é a ordem cronológica chega a carta 32 que está assim transcrita portanto mas também tem facsímile ok pronto é uma carta de 1718 16 que circulou em São Miguel nos Açores e onde há uma donzela uma noviça que se queixa do seu padre confessor o que é interessante neste episódio que ela queixa-se a um superior é que o entusiasmo pelas características femininas da noviça que o confessor tinha se manifestavam quando quando ele recebia pontinhos amantes quando ela lhe escrevia e ele lia as cartas dela e ela entrou no jogo é quase esta carta é uma carta meta textual há uma referência ou própria escrita da carta e que depois o Nuno Seraiva põe eu não vou mostrar durante muito tempo porque teria que pôr uma bolinha faz esta ilustração portanto o entusiasmo o entusiasmo do a queixa é esta bom a página ou a dupla página frente e o verso tem estas explicações todas e remete-nos depois dentro do mesmo tema para outra carta anterior que é a carta 26 que é de 1673 numa situação semelhante mas um bocadinho mais ousada e eu não vou dizer mais ok pronto por isso eu disse que era um livro para não é um livro infantil não é? mas é preciso chegar aqui porque depois há outras situações de algumas endóticas outras verdadeiramente são cenas do cotidiano e são e por isso podemos temos a vantagem de que podemos começar e depois seguir a proposta temática não é? porque a própria edição está feita neste sentido no fundo é transformar um trabalho de investigação em história em linguística em história da língua também mas em história em que todas as todas as tudo o que se pode estudar dentro de uma carta de um conjunto de um corpo relacionável em vez de estar no quadro como está na página do centro de investigação aparece como um objeto onde nós podemos entrar e julgar de acordo com as nossas com a nossa curiosidade e o cartaz também remete para outras questões do jogo da glória mas isso eu depois no meu texto direi porque pensa-se que os próprios tabuleiros terão servido muitas vezes para fazer alguma propaganda política alguma divulgação enfim e eu dou uma pequena nota sobre isso sobre o jogo excelente agora tem duas perguntas que eu vou aqui unir e aí eu transmito para que todas possam responder que é existem livros digitais que possuem interatividade e aspectos lúdicos esses livros também podem ser considerados livro objeto e uma outra pergunta pelos exemplos mostrados nessa sessão com caixas livros artesanal digital e livro com abertura diferente pode-se entender que experimentalismo seria uma tendência do livro objeto o digital eu posso começar nós estamos a falar claramente do livro em formato papel porque é esse livro que permite este tipo de experimentação com a sua materialidade nós estamos a falar de livros enfim a Carmen disse há pouco todos os livros são objeto não é? todos os livros são objetos mas nem todos os livros mas nem todos os livros são objeto livro não é? ou livro objeto assim é que é no sentido em que quando nós falamos de um livro objeto nós estamos a falar de livros que de alguma forma veem alterada a sua apresentação tradicional não é? no caso do livro que eu falei essa alteração é ao nível da encadrenação o processo de leitura está alterado e nessa medida são livros que desautomatizam o processo de leitura tradicional não é? porque eu até podia pensar que eu ia ter um livro tradicional nas mãos mas eu quando abro um livro de repente eu tenho que questionar o que é que eu vou ler a seguir como é que se lê este livro como é que ele se manipula não é? e vou ter que andar à procura dessa solução então todos os livros que nos colocam este tipo de desafios e daí a questão do experimental eu acho que talvez venha por aí algum tipo de inovação mas é bom que as pessoas tenham presente que estamos a falar de livros por exemplo que fora do domínio da literatura infantil existem desde praticamente do século XVI como livros de ciência ou livros didáticos a história do livro objeto é uma história bastante antiga e se as pessoas quiserem pesquisar podem pesquisar em inglês por movable book ou por novelty book e vão encontrar exemplos bastante antigos não queria alongar-me nesta discussão mas é por aí não é? sim se me permitem completar alguma coisa o aspecto da experimentalidade acho que as novas tecnologias e as possibilidades que há através de todo o digital está também na base dessa experimentalidade do álbum do livro álbum ilustrado e é portanto a que abre novas hipóteses de poder ter novas linhas de trabalho e de leitura mas também acho que nessas novas tecnologias e nas possibilidades e hipóteses que abre há também uma busca consciente do aspecto interativo da leitura porque temos nativos digitais que estão sempre a mexer e precisam também que o que é tradicional o que é livro exija também essa atividade essa busca de respostas e esse criar itinerários que não estão marcados em muitos casos e acho que pode ser também um aspecto a ter em conta quando falamos do livro-objeto sempre do ponto de vista material eu percebo eu percebo a pergunta eu percebo a pergunta por causa dos e-books e também nos e-books nós podemos fazer uma distinção nós não estamos a falar de e-books estamos a falar de livro e de alternativas ao livro no sentido tradicional do códex mas nos e-books também nós temos o e-book tradicional como temos dentro do numérico como dizem como dizem os franceses do digital temos outros objetos que já são descendentes só do e-book da leitura tradicional do e-book no fundo é um percurso semelhante a este que nós trabalhamos a partir do livro do livro Códice não é? mas não é de facto a mesma coisa excelente mais alguma colocação que vocês gostariam de fazer alguma observação? eu só gostava talvez também chamar atenção que alguns destes livros que são altamente sofisticados não deixam de também poder por exemplo ser recriados e utilizados e construídos inclusivamente com a colaboração de crianças a Isabel falou destes livros artesanais não é? mas o livro Acordeão por exemplo é um livro que os professores podem com as crianças ou os educadores podem facilmente construir ou recriar um livro às tiras com uma encadermação não sei como é que dizem no Brasil em espiral espiral é um tipo de encadermação muito simples e pode permitir propostas muito interessantes até muito subversivas que resultam do jogo de combinação de elementos não é? não queria que ficasse também aqui a ideia que estamos a falar de livros lá está a questão da cisão entre alta cultura ou livros elitistas ou que só podem ser acedidos por poucas pessoas também existem propostas que estão em circuito comercial e que têm também grande qualidade do ponto de vista da sua construção o que eu talvez sublinhasse para finalizar era muito aquela ideia de que a materialidade a encadermação o papel textura o formato não são elementos decorativos não são acessórios mas fazem parte do projeto digamos assim comunicativo do livro ou seja a história também se conta através da materialidade não é? e não só através do texto ou das ilustrações que estão no interior como o seu livro que falou à culpa Diana mostrou não é? isto leva-nos para coisas como a tipografia precisa de ser analisada como as guardas como o tipo de papel formados dimensões encadermações enfim ver se o livro tem cintas sobre capas marcadoras fitinhas tudo isso mais parte do processo de leitura olha que delícia que foi passar esta tarde com vocês assim como foi todo dia nós temos assim muitas mensagens aqui no youtube de agradecimento parabenizando pelas comunicações né expressando gratidão por este evento e eu também gostaria aqui de encerrar então a mesa de hoje deixando meu agradecimento a todos os colegas que estiveram aqui apresentando as suas comunicações e a todos que estiveram conosco durante todo esse dia que algumas pessoas falaram que passou muito rápido e de fato passou mesmo mas fica o convite para amanhã amanhã temos mais um conjunto de mesas que serão coordenadas inclusive por essas colegas que estão aqui também então será um prazer poder reencontrá-las novamente e agradecemos muito a presença de vocês o incentivo a participação e nos vemos então amanhã começamos o dia bem com uma conferência da professora Mari então sejam todos estejam todos convidados e nos vemos então amanhã um grande abraço a todos e muito obrigada obrigada até amanhã estamos vivendo tempos difíceis e cada dia mais temos a necessidade de nos adequar a uma nova realidade a um novo normal este tem sido o foco do programa de literatura e crítica literária da PUC São Paulo um programa que busca aliar a tradição a capacidade constante de se reinventar mesmo com todas as restrições não deixamos de acreditar no potencial da literatura e foi isso que nos motivou não apenas a mantermos as nossas disciplinas e pesquisas mas a buscarmos conexões a dialogar e levar conhecimento de qualidade a todo o Brasil e mesmo para além dele se tivemos que nos afastar fisicamente nos mantivemos sempre conectados por meio da tecnologia foram muitas as atividades realizadas com os nossos alunos muitas janelas foram abertas e por meio delas conseguimos dialogar com todos aqueles que se interessam pela literatura e o melhor com pessoas das mais diferentes partes do Brasil e do mundo é por acreditarmos no papel transformador da literatura que continuaremos fazendo isso e muito mais o programa de literatura e crítica literária da PUC de São Paulo por meio de seu corpo docente altamente qualificado está preparado para receber você pesquisador de diferentes áreas do conhecimento e das mais diversas regiões do nosso país se você é apaixonado por literatura deseja aprofundar os seus conhecimentos e fazer parte desta equipe de pesquisadores não tenha dúvida este programa é o seu lugar de pesquisadores de pesquisadores não tenha dúvida Legenda Adriana Zanotto